Deixa acontecer Eu não quero ver Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero chorar Deixa que o amor Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida e a eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver Sou eu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Mas é que eu tenho muito medo De me apaixonar É loucura, é loucura, hein? Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser humano a sua vida Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver O amor Deixa acontecer Naturalmente Tudo pode acontecer A gente ama você O nosso caso vai Vai rever Deixa acontecer Estrela, ilumina meu céu Estrela, ilumina meu céu É loucura, ilumina meu céu A nossa relação A nossa relação Tem que se eternizar Pois foi no teu carinho Ela aprende a amar Eu sou peito beija-flor A caça de uma flor A procura do perfil Que desperte o nosso amor E sei que dessa flor Estrela, ilumina meu céu Posso encontrar bem mais Que nem é que pai eu dou Posso encontrar a paz Estrela, ilumina meu céu Estrela, ilumina meu céu Estrela, ilumina meu céu Estrela, ilumina meu céu Eu faço de ironton nichts É verdade Não quero ser só um gemer Quando você passa eu só vejo você chicken, chicken, chicken consequently Seu pretendente Se as subidas não te canso, sou eu Que te carrego sem você perceber Constantemente Eu te mostro o quê? Adoro esse refrão, olha Nossa vida te dê A melhor que eu Duvida Nossa vida te dê A melhor que eu Que você seja feliz Feliz Seja feliz Quando eu tô A melhor que eu Nossa vida te dê A melhor que eu Que você seja feliz Que você seja feliz Seja feliz É pela vida 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 É pela vida